Fala pessoal, tá começando mais um corte aqui no canal do Arquibancada Tricolor, então fica ligado e vem com a gente. O papo na época do Senna era que ele deu uma carcada muito grande no Marcos Paulo na frente do grupo e isso deixou o grupo comovido e por isso que pediram pra sair tudo mais. Mas eu queria puxar esse episódio, por quê? Porque você viveu e já contou várias vezes também do episódio do Cuca com o Senna, né? Queria que você contasse mais uma vez pra galera e assim, acho que se fosse o Cuca fazendo isso com o Marcos Paulo, de repente ele teria encerrado a carreira. O Rogério não, ele aceitou, deu a volta por cima e ganhou muito. Ô Gabriel, se é qualquer outro jogador escutar o que o Rogério escutou do Cuca, tinha saído na tapa. Qualquer outro jogador tinha saído na tapa. O Rogério engoliu seco, seco, tudo que o Cuca falou pra ele. O Rogério engoliu seco, digeriu, foi treinar, eu não sei, aquele dia de verdade, eu nunca vi o tempo daquele jeito, caiu uma nuvem. Cara, eu falei, a gente vai perder esse jogo amanhã. Cara, foi assim, foi algo assim, inexplicável. Ele soube entender hierarquia, né? Hierarquia. Dá o contexto pra galera também, que é bom explicar. É, porque o Cuca era treinador do São Paulo nessa época, o Rogério já tinha essa moral, já era grande pra caramba, né? E houve uma desinteligência ali, num determinado momento. Eu gosto desse termo. É bonito, né? Burrice. Uma treta, uma pequena treta. E aí houve um racha ali, porque o Cuca chamou a atenção do Rogério, o Rogério entendeu, né? Ficou na boa. E aí parece que eles já tinham se resolvido, ficou tudo certo. Foi o Rogério e o auxiliar do Cuca. Isso, o auxiliar do Cuca. Isso. E aí eles tinham meio que se resolvido. Só que houve um pós ainda, que o Cuca... O Sô não pode contar, né? O Sô não pode contar. Contava que o Cuca foi tentar forçar a camisa da amizade dos irmãos, né? Exatamente, exatamente. E o Rogério falou pra ele, ó, já comecei, acho que é o Omar. O Omar trabalhou no Palmeiras. Falou, já conversei com o Omar já, a gente já se desculpou. Então se eu estiver pedindo desculpa pra ele aqui, eu tô dizendo no meio, perante todo mundo, que eu tenho alguma coisa contra ele. Né? O Omar balançava a cabeça e falava, era. Pô, não foi legal. Tá, não, mas pede desculpa. O Rogério falou, não, não vou pedir, porque eu já pedi desculpa pra ele. Começou a explicar, pede desculpa. Aí o Rogério não pediu, aí ele mandou o Rogério pra aquele lugar. Aí foi uma desinteligência muito grande. Foi algo assim que... Bem feio. Foi muito feio. Tô te falando de novo. Qualquer atleta, qualquer atleta teria... E eu já vi, cara, outra cena legal. Eu não sei se o Lugano já... Acho que o Lugano já contou algumas vezes já. Um dia que o Leão chegou. Que se apresentou. O Leão pegou o Lugano dentro da sala dele, cara. Quando veio todo mundo, ele falou, no meio de todo mundo. No meio de todo mundo. Deu uma comida. Não tinha nem treinado ainda. Já pôs a mão, já ameaçou, já. E o Lugano ficou quietinho. É aquilo, irmão. Agora, o molecado hoje em dia não quer escutar nada, não. Pô, não tem hierarquia, não. Por quê? Porque hoje tem um empresário que tem moral com a direção. Que às vezes a direção tem um... Uma dívida. Uma dívida. Rabo preso com ele. E não quer ter esse entreveiro com o cara. Então, se mudou muito hoje, cara. Se mudou demais. Agora, quando você tem o respaldo, a gente vê o Abel. Troca, mantém, tira, coloca. Cara, tem que ter respaldo, cara. Você tem que ter convicção. Quem não tem convicção hoje vai ficar sofrendo. E só que ele falou do Leão também. A época do Falcão, você estava no elenco também do São Paulo. Você acha que ele foi sacaneado pelo Leão também? Você acha que teve isso? Porque o Renan falou, e até deu uma polêmica, que de fato ele não treinava bem. Não era esse glamour que a imprensa pintava de que o Falcão ia acabar com o treino, ia acabar com o jogo e tudo mais. Mas ele, de certa forma... Não era isso. Mas também não precisava ter feito o que fez com ele. Sim. Não era pra... Eu acho que ia levar um tempo pra ele entender. Salão é muito diferente de campo. Ele tinha habilidade, sabia jogar. Só que... Se aproxima um pouco mais do microfone, por favor. Só que pegaram pesado. Pegaram. Pegaram, pegaram. O Leão pegou pesado com... Fechava treino, não deixava ninguém ver. Principalmente... Cara, quando era... Você imagina o aquecimento no jogo. A gente aquecia dentro do banco, pô. Porque se a gente fosse aquecer atrás de gol, a torcida já pedia o Falcão já. E às vezes ele tinha que colocar. Então chegou um tempo que a gente aquecia dentro do banco. Não tinha nem como. A gente entrava... Às vezes quem entrar no jogo entrava frio. Porque não tinha espaço pra poder aquecer. Isso por causa do Falcão. Ia levar um tempo. Vou dizer que ele não poderia virar. Poderia. Poderia sim. Porque o elenco da gente era muito bom. A gente abraçou ele. Abraçou ele muito. Até porque tinha jogadores que jogaram ali. Que pelo amor de Deus também. Não conseguiram jogar mais em lugar nenhum. Então o Falcão já tinha... Mas depois o Falcão entendeu que foi a melhor coisa. O que aconteceu pra ele. Acabou voltando pro futsal. Mas a diferença da gente ver hoje... Você chamar a atenção de um jogador no tempo de hoje e de antigamente. Mas é isso que você fala. Eu gostava... Uma coisa que eu gostava do Leão. Era justamente essa da hierarquia. Só que ele perdia a mão, né? É muito. Ele era muito exagerado. Passava do ponto. Ele não só no São Paulo. Em outros clubes também. Tanto que o Luizão sai do São Paulo também. Porque ele aceita a proposta lá de fora. Porque o Leão pegou na pele dele do jogo. Eu sou bem sincero. Se o Leão continua na Libertadores, a gente não era campeão não. Pois é. Todo mundo fala dessa forma. Mas precisa ter um pouco também dessa hierarquia. Porque é como você falou. Hoje o clube tem dívida com o empresário. Exatamente. Fica refém na mão dos caras. O jogador vai na rede social. Aí uma parte da torcida compra o barulho. Isso é. E hierarquia, às vezes, ela é diferente. Não é aquele cara que grita. Eu vou te dar um exemplo. O cara mais... Que tinha mais hierarquia que eu trabalhei. Chama Paulo Autuori. Se você olhar pra ele... Nunca gritou ou falava não. Você não vê. Mas aquele cara é... Eu lembro de um caso. Quando eu tava no Grêmio. E eu briguei muito pra levar ele pro Grêmio. Aí eu tava... Pô, em 2009 eu era o cara do Grêmio. Pô, fiz 30 gols num ano. E chega Paulo Autuori. Quem faz 30 gols num ano hoje? É, fiz 30 gols, cara. 29 gols num ano. Ninguém faz 30 gols num ano hoje. Nem é pacante hoje em dia. Fui artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Fui artilheiro do time no Campeonato Estadual. E artilheiro do time no Campeonato Libertadores. A gente brigou e eu lembro que a gente foi jogar um jogo contra o Goiás, em Goiânia. Cara, e na hora de descer me deu uma dor de barriga. E concentrava eu e o Hever. E aí eu desci. Aí entrei num ônibus atrasado, eu e o Hever. Aí chegou lá e ele chamou só nós dois. Falou, ó, próxima vez que vocês chegaram atrasados, vocês ficam, tá? Aí eu fui tentar explicar, né? Falei, não, pessoal. Pô, não tem dor de barriga. Ele falou, não interessa. Horário é horário. Tenta fazer antes, mas não faça isso mais que você... Se você fizer, você não entra mais aqui. Então era um cara que tinha pulso firme. Tinha pulso firme e a galera respeitava. Ele não precisava gritar. Ele não precisava gritar. Então, às vezes você vê um cara que grita muito, mas... É mais um circo ali do que outra coisa, entendeu? E também querer botar medo. Além desse circo, querer botar medo é diferente. Pô, medo é uma coisa, mas respeito é outra. Você conquista a liderança também. O respeito é outro papo. É o que eu sinto que, pelo menos como jogador, era o que tinha o Rogério dentro do grupo. O grupo era o cara na questão do respeito. O cara falava, o cara abaixava a orelha e ouvia o Rogério pelo respeito que ele tinha, não por medo. Hoje, a galera tenta mais na imposição, né? É, cara. Por quê? Porque sabe que os caras se apegam muito lá? Eu tenho um milhão de seguidores. Então eu tenho voz hoje. Sou sozinho. Sou querido. Sou querido. Aí eu sou isso. Aí você acha o rei da cocada preta. Aí quando você vai ver, o torcedor fica do lado. Porque, pô, eu vou te dar um exemplo. Porque você fica, com todo o respeito que eu tenho o Marco Paulo. Põe a discussão, Rogério Senna e Marcos Paulo. Você ficar do lado do Marcos Paulo é um absurdo, né? É isso que eu falo. O torcedor precisa entender. Eu sou sempre a favor de quê? Valorizar aqueles que ficaram. Que ficaram. Momento ruim. Quem ficou no São Paulo? Quem assumiu a bronca? É. Quem... Deu a cara a tapa, né? Quem deu a cara a tapa? O Hernanes virou quem virou por causa disso. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve. E não esquece de compartilhar com os amigos, hein?